Olá, sou Noemi Santana, sou docente da Faculdade de Educação aqui da UFBA e atuo também como coordenadora do Núcleo de Currículos e Programas da Prograde, a convite do professor Penil Dom Silva, que é o nosso proreitor de ensino de graduação. Comigo aqui estão duas servidoras do Núcleo, que é Carolina Mendonça e Daiane D'Aluz, que vão junto comigo apresentar a rotina do nosso setor, um setor responsável por garantir a qualidade dos cursos, considerando as normativas, né, relativas aos cursos de graduação. Inicialmente, eu vou apresentar nossa equipe e vou também apresentar as nossas atribuições. Em seguida, vou passar a palavra para a Daiane D'Aluz, que vai falar sobre o objeto sobre o qual nós nos debruçamos, que são os projetos pedagógicos dos cursos de graduação daqui da UFBA. Por fim, Carolina Mendonça vai falar sobre o mais detalhamento da nossa rotina e ela também vai falar sobre o envolvimento dos sujeitos no fluxo desse processo. Então, considerando quem somos, vamos ver aqui nosso grupo, nossa equipe, né? Então, aqui temos Carolina Mendonça, que é licenciada e mestre em História, Daiane D'Aluz, que é pedagoga e mestranda em estudos interdisciplinares sobre a universidade, Sandra Helena Silva, que é pedagoga e especialista em EAV, Sara Nascimento, que é pedagoga e licenciada em Ciências Sociais e é também mestre e doutoranda em Antropologia, Temos Celmo Alves, que é pedagogo, licenciado, mestre e doutor em Letras, Thaís Macedo, que é licenciada em Letras e em História e é mestre e doutoranda em Letras, e eu, Noemi Santana, que sou bacharela em Ciências Sociais e licenciada, mestre e doutora em Letras. Considerando os currículos dos cursos, quais seriam, então, nossas atribuições, né? As atribuições dessa equipe. Nós, do Núcleo de Currículos, daqui da Prograde, atendemos ao público interno da universidade, desenvolvendo algumas atividades. Nós colaboramos com os órgãos competentes na elaboração e na atualização dos currículos e dos cursos de graduação. Desenvolvemos projetos voltados para a melhoria da qualidade do ensino de graduação, a exemplo do projeto Atelier Didático, que é vinculado ao nosso núcleo e atua na formação continuada dos professores aqui da UFBA. Nós também temos responsabilidade com a publicização das informações atualizadas sobre os cursos de graduação. Prestamos informações sobre os currículos dos cursos, quando colegiados, núcleos docentes estruturantes, conselho acadêmico de ensino e mesmo a superintendência acadêmica, assim nos solicita. E também participamos nas unidades acadêmicas, quando somos convidados, né? De seminários, de palestras, de reuniões, para dar esclarecimentos sobre as questões relativas à currícula. Para dar continuidade à nossa exposição, passamos agora a palavra para a Daiane Daluz, que irá falar sobre o projeto Pedagógico do curso. Então, em relação aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, eles são documentos políticos, políticos pedagógicos, no qual estão expressos os princípios, as diretrizes, a organização didático-pedagógica e as demais normas que definem e fundamentam a formação, sendo elaborados com a participação de todos os envolvidos com o curso. Eles se constituem, eles se constituem em um processo democrático de decisões e que devem estar alinhados com as demandas provenientes da realidade econômica e social da região de abrangência da oferta dos cursos. Eles devem também estar articulados com o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, e com o projeto Pedagógico Institucional, que é o PPI da UFMA. As principais normas que orientam e que regulam a construção dos projetos pedagógicos, elas se fundamentam em políticas públicas educacionais e podemos citar, entre elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação e também, no âmbito do Poder Executivo, algumas normativas que são produzidas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo Ministério da Educação, a exemplo das diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, elas definem o perfil profissional do egresso, mas também orientam contra saberes e conteúdos que devem fazer parte do currículo dos cursos. Cabe destacar algumas diretrizes que têm implicações diretas em conteúdos específicos para os currículos, entre elas, a Educação para as Relações Ético-Raciais e Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a Educação em Direitos Humanos, a Educação Ambiental, que são temáticas que devem fazer parte do currículo obrigatório. Também temos a resolução que aborda a extensão na educação superior. Essa resolução, ela definiu que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação. E, além dessas, também temos as normas que fomentam acesso à inclusão de pessoas com deficiência na educação superior. E aí eu vou destacar a Língua Brasileira de Sinais, o Ensino de Libras, ela deve ser parte do currículo obrigatório das licenciaturas e do curso de Fonoideologia, sendo aplicativa para os demais cursos. Há também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz a importância da acessibilidade física, mas também da acessibilidade atitudinal e a lei que institui as políticas de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Todas essas normas, quando referenciadas no PPC e traduzidas no fazer pedagógico cotidiano, elas trazem impacto na avaliação da qualidade dos cursos. Essa avaliação é sistematizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Sinais, e que também é composto por autoavaliação, avaliação externa, o ENAD, o processo de reconhecimento dos cursos de graduação e de renovação desses reconhecimentos, entre outros instrumentos de informação. A nível local, institucional, temos as normas que são produzidas pelas instâncias de gestão democrática da UFBA. Há exemplos das resoluções produzidas pelo Conselho Universitário, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo Conselho Acadêmico de Ensino. E posso citar como exemplo também o Regimento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, que é um documento que é construído também de forma colegiada. Todas as normativas internas, elas deverão ter a participação ativa de todos os envolvidos no âmbito institucional da universidade, ou seja, o corpo docente, de técnicos administrativos, a comunidade na qual está inserida a universidade e os estudantes que têm assentamento por meio de seus representantes estudantis nos órgãos da instituição colegiada. O processo de tramitação dos projetos pedagógicos no âmbito da Prograde e também a importância da participação estudante nesses processos vai ficar a cargo agora da nossa colega Carolina. Obrigada, Daiane. Então, eu vou falar sobre como esses projetos pedagógicos são construídos dentro da universidade. É importante a gente salientar que esses projetos são construídos de forma coletiva, coordenado pelo colegiado do curso e pelo núcleo docente estruturante, considerando as normativas do Conselho Nacional de Educação e as normativas dos conselhos da UFBA, mas levando em consideração as contribuições de toda a comunidade universitária. Então, é muito comum, por exemplo, que alguns cursos nos seus processos de reforma curricular façam pesquisas, façam debates internos para discutir questões de currículo e para que todos possam contribuir. Nesse sentido, é muito importante salientar que o processo ele tramita nas instâncias deliberativas da universidade. Então, ele tramita no departamento, ele é aprovado no colegiado, na congregação da unidade e no conselho acadêmico de ensino. Todas essas instâncias têm representação estudantil. Então, é muito importante que os estudantes, dentro dos seus fóruns, se organizem, discutam e proponham questões para serem apresentadas nessas reformas curriculares. É muito interessante, por exemplo, que alguns estudantes que já estão na fase de estagiar tenham contribuições do mercado de trabalho para mudanças nesses currículos, para que eles se atualizem e estejam mais conectados com a realidade do mercado de trabalho da sua área de atuação. Passando para o próximo slide, a gente, além desses projetos pedagógicos, de orientar os cursos, principalmente os colegiados e os NDS, com relação a essas normativas que Daiane falou. Nós fazemos análises técnicas, onde nós indicamos o que é que pode melhorar, o que é que está em desacordo com legislações mais recentes. Nós fazemos reuniões também com os NDS, com os colegiados, participamos de comissões que são muito importantes, por exemplo, quando o curso novo está sendo criado. Nós participamos dessas comissões para que todo o projeto pedagógico desse curso novo seja feito de maneira alinhada com as normativas e com que o Núcleo de Currículos da UFBA vem orientando os demais cursos. Também, quando tem uma resolução nova, por exemplo, atualmente, vem se discutindo a curricularização da extensão. E aí, o Núcleo de Currículos participa de uma comissão, junto com a UFBA para o Oeste, para poder discutir uma resolução da UFBA sobre como será computada essa carga horária obrigatória em extensão nos currículos dos cursos. A gente participa dessas comissões e participa dos eventos que Noemi tem, seminários, congressos e demais atividades que nos são demandadas. Agora, eu vou passar de novo para Noemi. Obrigada, Carol. Obrigada também, Dai, pela exposição esclarecedora, né, sobre a nossa rotina. Aqui, agora, a gente passa mostrando que essa imagem é a que está no site, né, da Prograde, e aqui, quando a gente abre, tem a parte do currículo, que é uma página que tem lá o nome da nossa equipe, tem maiores informações sobre a questão dos processos, tem as resoluções, tem um arquivo com toda a base legal para contribuir, né, com a exploração do projeto pedagógico, enfim, então vocês podem acessar. E queremos dizer também que estamos à disposição, nós temos, nós estamos trabalhando remotamente nesse período, né, e nossos contatos são aqui, aqui tem o endereço da página que eu acabei de falar, tem também o e-mail, currículos.prograde.br, e o nosso telefone não está funcionando, mas mandando e-mail, vocês acessam e a gente, a gente pode, a gente dá o retorno. Eu quero agradecer mais uma vez a Daiane e a Carolina pela participação aqui nessa exposição, quero agradecer muito a equipe do Núcleo, que não está aqui, mas, né, que deu apoio para a gente, tá, e a Patrick Nascimento, que está aí cuidando dessa gravação aqui com a gente, nos deu toda a orientação para que esse trabalho ficasse bem apresentado. Muito obrigada, é isso, seguimos. Tchau. Tchau.